Bom, eu só espero aqui do amigo, do amigo, para a gente começar, então, a avaliação. Lembrando que, tem um momento de horário para se apresentar. Se pensar um pouco, não há problema que os gerados apresentam dentro desse horário, ok? Depois, em aquém jeito público. Então, ordem do presidente branco, vai começar a aboração do canal, com tanta força, também como nessa, os Maqui Vista. Vamos na finalinha! Quando se roubaram os pecados, elas já estavam por aqui Correndo na pata, cantando por graça, vivendo a vivência por aí Com uma pisada, essa coisa era aceita Amas, maestros e almas, são a limpação importante Era cristal e decisão, quando se roubaram os pecados, elas já estavam por aqui Correndo na pata, cantando por graça, vivendo a vivência por aí Com uma pisada, essa coisa era inteira São a limpação importante Que era cristal e decisão, quando se roubaram os pecados, elas já estavam por aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.